graças a deus nosso senhor jesus cristo cheguei no moto capital muito cansado muito cansado depois de quase 5 mil quilômetros rodado tô aqui graças a deus eu me atenderei aqui só alegria é gigantesco aqui é outro mundo aí galera brasilia e a rampa na qual o presidente jair messias bolsonaro subiu em frente à catedral é tem também um comércio aqui de lembrancinhas de lembrancinhas não tem artesanatos tudinho aqui para levar alguma recordação aqui em brasília e é bem movimentado mesmo vamos rodar e atender e também um turístico aqui brasilia os anjos pendurados ali a catedral a galeria pequena parte aqui do brasília lá o fundo é um espaço muito grande lá de estacionamento e acampamento também os primeiros socorros aqui é uma outra parte aqui não tem nem como mostrar eu passo o dia todinho andando para poder mostrar o evento a roda gigante ali é um guindaste a pulos de bug jump ali a entrada e muita segurança muito segurança muito organizado para você comprar qualquer coisa que não é no dinheiro no cartão que a o evento libera para a pessoa você paga cinco reais no cartão e você coloca o crédito aí você escolhe o que quer comprar e ele já automaticamente debita do cartão muito motociclista chegando e aí sair brasilia moto week capital muita gente é porque hoje é sexta-feira segundo dia essa rua que é muito longa pra de acampamento aras aqui e aqui é o seguinte motociclistas os clubes motoclube eles alugam tenda assim monta seu espaço não tem ao longo dessa rua aqui é o que mais tem de todos todos os lugares aqui a pessoa vê uma brecha assim pensa que tá vago não mas aí vai ser tudo é ocupado motociclistas ali ó isso tudinho é ocupado a área de acampamento bota uma cordinha para marcar o território e é bem grande mesmo aqui é a entrada do palco aqui a área só das festas tem alguns estandes algumas tendas ali de motoclubes e aqui no dia de final de semana não tem como andar aqui é muito grande é maior do que o pátio do forró de caruaru bem maior e eu pago o globo da morte ali roda gigante o guindaste aqui para pular o bug jump não tenho coragem pirata tem coragem para outras coisas mas para isso não tem não olha o palco lá galera show de bola dando continuidade e são tendas de motos que é a ducati a honda tem a royal field suzuki kawasaki ali ao lado e ano passado brasilia capital moto wiki foi considerado o segundo maior evento do mundo só perdendo para daytona nos estados unidos e aí ali ó a axe capacetes a royal infield as motos invenção o triciclo aqui no motobar funciona o seguinte quando acaba o show no palco principal aí muitas pessoas é não querem ficar e já ir dormir aí venha para cá é uma alternatividade para curtir mais ainda tem uma banda ali um palco ali com uma banda sempre movimentando aqui e mesmo tarde duas horas da manhã tem muita gente aqui o pessoal só dorme 6 e 7 da manhã descansa um pouquinho e vai curtir de novo lá os fundos é feito disso aí o pessoal vai reservando para acampamento tudo tudo aquilo não tem espaço para você chegar assim do nada e demarcar para o motoclube e lembrando que cada espaço cada cercadozinho pedacinho de terra uma gramazinha é tudo pago tudo pago e valores eu não tenho muita noção de valores também não vou falar por falar mas é caro é muito dinheiro e cada vez vai chegando mais gente as bandeiras ali é a onde o pessoal tá chegando e logo atrás e logo atrás é também é tudo acampamento ali muitos motor homes cada vez chegando mais motociclet gigante mais a área de campo a outra parte aí aqui é tudo bem organizado com agentes de trânsito os aqui contratados pelo pelo evento mais uma parte aqui ó o motoclube cruz de ferro reservou o galpão todo aqui ó ali fica o pessoal do esquadrão de cristo a tenda e cada vez vai aumentando aqui e olha quem eu encontrei aqui um brother de belo jardim gaviões do bituri aí ó show de bola aí muito bom rever aqui um irmão pernambucano e é isso aí valeu meu irmão valeu mesmo um abraço galera aqui é um outro espaço aqui tem uma feirinha ali olha Toritama e olha quem mais encontra aqui mais irmãos pernambucanos aqui ó o coiotes aqui ó e o irmão é rota do jeans Toritama valeu aí no Brasília Moto Capital Week valeu grande aqui ó aqui é um test ride da Royal Enfield legal e eu tô lá no final muito gigantesco aqui o evento a gente ficava escravo 1 2 1 2 3 4 agora sim cada um se vira mas nós estamos aqui tá bem do rs Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto